O meu desafio é andar sozinho Esperando o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás, esperar a paz Que traz ausência a seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sempre aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Junho de paz, eu te entendo agora Eu falo e sigo aguardar Meu amor Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperando o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz Que traz ausência a seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sempre aprendi Mesmo eu sempre aprendi Meu amor 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 Meu amor